Ô, 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 ô Nenhum, concorda que o Jhon é feio Ô, na moral do irmão aqui, eu olho pra você e me dá até medo Então se diga meu papo, vou te dizer Tu é feio pra caralho, o lindo, não me sorpreendi Tô namorando, irmão, sem a questão Olho pra sua cara, você tem cara de fusão Então já é, meu mano, não adianta balançar Sobrancelha, panqueira, eu tô olhando Então já é, meu mano, só por eu ter É a primeira vez, mas eu tô tudo, tudo bom então Então já é, meu mano Johnny, presta atenção Eu vou te esculachar, você é um cuzão Primeiramente, como eu vou te repetir Hoje, na moral, hoje eu vou te destruir Então já é, meu mano, essa é a questão Eu olho pra sua cara, mano, você é um cuzão Não adianta falar da sua ferrura, seu cabelo todo recriado Direito de resposta, 45 segundos, MC Johnny E vem que vem DJ Jau, 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 vem geral, véi Vem geral, véi, vem geral, vem geral, vem geral Jau, 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 jau Jau, 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 jau Tu não perde a visita, se nem se tu foi no puteiro Eu sei que eu sou feio, mas pensa em seu pé de cabelo Não, óbvio, mostra pro povo lá Não, sem sacanagem, mostra pro povo lá Eu fico pensando até assim Vê só que não pare Olha só, tem mais cabelo que a barba de rasparem Olha só, preto cabelo do menor, coitado Eu fico pensando nesse moleque aqui deve ser até viado Eu fico pensando como é que ele é chegando no puteiro e se manda amarelo Você tá falando que isso é um pé de canela, só que não é um pé de canela Você pode ter certeza, pode ter certeza Que fez desse jeito não come nem a Globenesa E olha que a Globenesa até é feia Ela é feia, tadinho Tamo junto, mulher de Aldinho A mulher de Aldinho é maneirona, fecha comigo Já você é feio, tu não é meu amigo Você é feio, tu é mais feio que meu umbigo Você vai vendo como é que agora tu virou meu inimigo Porque você sabe, meu mano, se liga, você é um Zé Marepa Se seu nariz curvado apontando pro dedão do pé Minha base vira Você pensa que eu tô brincando Mas também que chega pesado, você vai vendo que a base tá virando Vem de mochila também, enfim Mas se liga, meu mano, olha só Eu vim de mochila pra carregar as coisas E você de mochila pra vender loló Mas tudo bem, não vou me meter, não tem nada com isso Eu gosto com os caras lá do morro no improviso Você sabe que isso tá errado Você sabe que a ideia é louca Que é traficar o viadinho Entra pra boca Mas tá tudo bom também Você sabe que eu sou o caminho Você pode estar também de mochila pra ficar roubando o chinelo igual a Aldinho Eu também não vou criticar, tá ligado, irmão? Só que eu já queria te informar que a Aldinho já tá na sua profissão Mas você já viu que tá empolgado Tranquilinho Tá vendo como é que eu sou o Johnny no seu caminho Hoje é o primeiro dia que tu vai rimar Então faz assim Copia o novo drama Vai pra casa e começa a decorar E o governo tá fazendo isso Eu vou falar de novo Só não surta que nem ele E acaba atacando o fogo Mas na moral, sem brincadeira Eu não sei Mas deve ter puta sorte o Samanichiro Direito em hoje, posto a minha cidade 45 segundos, segunda round Então já é, Johnny, eu vou te dizer Ô na moral, eu vou te imprimir Eu sou o Jardim Prestar atenção Na moral, você tem disposição Mas contra mim, você não vai vencer, meu irmão Eu olho pra sua cara, mano, dá até medo Dá até ódio Tranquilão Na moral, sem me rebater Hoje eu vou te detonar Você vai ver Essa é a questão Você é cuzão E meu irmão Não adianta olhar com essa cara Digo não Então já é, cuzão Essa é a questão Eu tô nervoso Mas aí tá muito bom Uou, uou, lá meu irmão A cara pra fora, a sua cara pra dentro Você tá cheio de dente Tá cheio da minha mão Eu vou mandar ver o repetente Hoje eu vou chegando Na questão meio diferente Hoje eu vou dizer Que você nunca vai vencer Porque no rap Na moral, que a Kashimama Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Johnny, o Dadi Dadi, Johnny Uou, uou Barulho Tem no choba aí Do crustal do MC Dadi Uou, uou Barulho pro Johnny Uou Emerson, Johnny Uou MC, Dadi Uou Johnny pra próxima fase Johnny na próxima Vem pra cá Obrigado.